E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays aqui, tô de volta no GTA IV de P2 pessoal P2, é, polícia descaracterizada aí, P2 pra alguns, né Aqui é polícia descaracterizada E a gente vai numa ocorrência aí, vamo lá Vai, sai, 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 sai Sai, 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 cai fora Eita porra, nem vi, véi Vamo, 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 vamo Polícia militar aí também, ó Vai, 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 para aqui, Steve Vamo, vamo Sim, viva ali, ó Vai, 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 vai Nem precisa ver no que tá atirando, Steve Tombou Vai, 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 troca, troca, troca Caramba Fica de tiro, ó Tem mais um indivíduo ali Ó, policial vindo daqui Vai, 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 vai Ó, vai passar ali, ó Vê, Steve Tá, caramba, sai daí Já era, já era Tombou Já era, recolher esses armamentos aqui, ó E Tinha um policial vindo ali Ele vai continuar aí O término da ocorrência E aqui tá nosso voyajão, ó Muito top Convertido também pelo turugo Ó Chique, hein, cara Vamo lá, vamo continuar Nossa ocorrência Beleza, vamo lá Reportar aqui pro Copom já Passar o rádio Opa Tem Tem dois caras ainda, ó Vai, vai, vai Cadê ele? Ô Ô, caramba Aqui, ó Esse tomou Tem mais um ali, ó Vai, vai, vai Vocês viram que até o LCPD Deu que já tinha terminado a ocorrência É que, ó Pegou o carro Vai, pega a viatura Pega a viatura Vim Sai, sai Não vai sobrar ninguém não, velho Ó, parece que o policial lá Finalizou, hein Vai, Steve Uma ocorrência de moradores de rua Aí, ó Causando um pouco de transtorno Já eu vou lá checar Aqui parece que o policial Controlou a situação Até a viatura ali Nossa Não sei qual que foi o desfecho ali Vamos checar Agora a nossa outra QRU É, eu formatei o computador aí pro Windows 10, pessoal E percebi que às vezes dá uma quedinha de FPS mais fácil Então, se vocês repararem aí Que dá uma coisadinha aí Uma Uma travadinha aí É, quedinha de FPS que tá dando com mais facilidade Deixa eu ver aqui Achei Achei o morador de rua Bem na porta da mulher Dando um pouco de trabalho aí Estacionar aqui Dois moradores de rua Parou Vai, mão na cabeça Eu vou revistar ele aqui E mandar ele evacuar e revistar o outro também No mínimo que esses caras Acostumam ter uma Uma faca, mas Não tem nada Dá uma ordem aqui pra ele Vai, vaza Agora esse daqui É, vamos lá Já revistando ele aqui Ajeitar a câmera Hum, esse daqui vai ir pro DP Vai ser conduzido esse daqui Mas o senhor tá detido aí Bom, vamos levar esse daqui Tava com o cartão de crédito roubado Vamos conduzir lá até o DP Pra ser tomada as medidas cabíveis aí Com o mesmo Achei parceiro, bugou aí Vamos lá Vamos lá Vamos cortando aqui o trânsito Ainda tem mais uma viatura de Descaracterizada pra mim fazer vídeo aí Pra vocês, pessoal É um Logan É, provavelmente amanhã sai Que eu tô postando Dois vídeos aí É, vou fazer um vídeo com cada viatura Então Vai sair dois vídeos Saiu um hoje De American Truck E vai sair esse daqui Aí amanhã Provavelmente vai sair um de GTA V E o outro com o Logan Provavelmente Não é certeza Aí, deixar ele aqui Vai vir um gordão aí Arrancar ele Dois gordões Essa skin aí é do gordão É um policial magro Mas ele é gordão Olha o jeito que anda Lerdão Olha lá Bração aberto Na mala ainda Beleza Depois ele tá aqui pro Copom Vamos ver esse motorista embriagado A gente vai lá e Aborda ele Vamos ver ele desceu aqui Liga Os luminosos aí da viatura Aqui ó Virou na próxima Olha lá Batendo lá Aqui Mandar ele encostar Dizem que ele faz uma cagada Parece que vai obedecer Não bota muita fé Mas parece que vai Beleza Parou aqui É Copom Estou iniciando a abordagem Ao Veículo aí Onde o motorista Estava Parecendo Está embriagado É Já podemos mandar Uma Uma viatura Aqui Meu parceiro Vamos averiguar Beleza Que fica Fica ligeiro Direção Descuidada Ele está Pedir a CNH dele É Vamos checar Diretamente No No sistema Nossa Nossa Cara É Perseguição Ainda Caramba Agora vou ter que fazer A prisão desse Deixa eu pedir o O O O Ag Está Válido A licença Vou ter que pedir Para ele Sair do Veículo Cadê Meu Carro Já vou Prender Ele Está Constatado Que ele Está Alcoolizado Filha Da Mãe Deixa eu parar O trânsito Aqui Vai Cai Logo Esse Cara Está De graça Em Veio Agora Que eu Saber A gente Está Minha Viatura Cara Bom Vou pedir Uma Para alguém Vim Buscar Ele Eu Vou Ir Aqui No DP Pegar Minha Viatura Peraí Acho Que Deu Algum Problema Aí Não Está Nem Aparecendo No Mapa Eita Caramba Eita Pega Steve Calma 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 Opa Parece que Comecei uma troca De tira Aqui Cadê Sai Sai Comecei Comecei uma troca De tira Beleza Opa Tem um Aqui Um Cara Armado Ali Não Onde Está Vindo Aqui Já Está Escondido Aqui Caramba Tem mais Cara Velho Vou tentar Aqui Deixa eu colocar Minha A troca Aqui Opa Opa O carro Está Vindo Aqui Ali Já Acabou 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 Para Esse Nossa Pessoal Vou pegar Minha Viatura Aqui Deixa eu Ver Ali Se eu Ainda Vejo O Veículo Ali Ali Na Frente Vocês Viram Que Deu Maior Treta Ali O Indivíduo Foi Alvejado Para A viatura Aqui O único Meio Que eu Tive Que Fazer Foi Alvejar Ele Vocês Viram Como Ele Tinha Roubado O Veículo Catei O Armamento Já E Uma Quantinha Dinheiro Tá Vixe É Lá Na Alta Ilha Vamos Ver Se É Mesmo É Ele Tá Na Ponte Aqui Ainda Tá Na Ponte Deixa eu Marcar Tem que Marcar Meia Assim Aí Deixa eu Fazer Aqui Um Lock Map Vamos 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 Bora Vamos Bora Vamos Lá Vamos Lá Perder Perder O suspeito A Visão Do Suspeito Mas A Gente Já Tava Pedindo Pro Águia Fim Caminhar Até O QTH O Águia Normalmente Naquela Área Ele Sempre Já Tá Por Perto Vamos Lá É Indivíduos Com Veículo Roubado Ó Já Tem Dois Helicópteros Águia Aí Será Que Ele Passa Pra Essa Deixa Eu Ver Aqui Se É Ele Tá Lá Lá Na Frente Lá Opa Pediu Águia Aqui Ó Onde Nós Estamos Vamos Ver Se Alguém Vê Ele Tomando De Contra Mão Aqui Fazendo O Máximo Pra Ver Se A Gente A 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 Viu 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 Vem 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 Caramba Eu ia descer Ali Só que Eu não Desci Escolhi Não Descer Já Tá No Visual Aqui Ó Veículo Preto E Veículo Preto O Águia Parece Bom Pessoal O Jogo Infelizmente Acabou Crashando Aí Como Vocês Viram Né Eu Reparei Que Toda Hora Que Depois Que Foi Matou Só Que Começou A Acontecer Isso Toda Hora Que Eu Tento É Tirar Alguém Do Veículo Aí Ou Dar Sinal Para Descer O Jogo Acaba Crashando É Não Sei O Eu Eu Aproveitando Para Mandar Aí É E Depois Quem Quiser Esteja Comentando Embaixo Desse Vídeo Beleza Então É O Natan RTL Marcos Alexandre Paulo BR Lucas Rigol Que Tinha Pedido É No Face Para Me Mandar Um Salve Para Ele E O Pedro Henrique Então Esses São Salves Que Tinham Me Pedido É Que Eu Anotei Né Que Eu Vi No Canal Escrito Que Estava Pedindo Salves Então É Isso É Pessoal Valeu Falou Abraços Até O Próximo Vídeo Quem Quiser Adicionar No Facebook Está Tudo Na Descrição Do Vídeo E É Isso É Pessoal Valeu Abraços E Fui